Fala ai pessoal estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu estou trazendo para o canal um jogo diferente Sliderio É, eu não sei falar o nome de Stun, mas bora jogar Stun Vamos ver como é que é E para falar a verdade, é a segunda vez que eu jogo Stun Primeira vez que eu joguei aqui no meu celular eu consegui fazer 4000 pontos na cagada que foi pela primeira vez E eu consegui fazer 4000 pontos cagados mano Então tipo assim, para mim foi muito louco né velho Então aqui, segunda partida já, pô, está começando bem Está começando bem Ai, nossa senhora mano Eu estava com 1.700 e tanto, dá essas vaciladas assim Mano é cabuloso, você está com 1.000 e tanto ai, dá as vaciladas suas Opa, meu deus do céu Nossa senhora Bom, bom, primeira partida lá eu estava com muito Aí o vacilão aqui foi e morreu Mas pelo menos nós já compensamos, já pegamos mais de 400 e tanto aqui Eu podia ter tido uma boa partida se eu continuasse daqui e a gente lá Não Ficou cabuloso ali, mas eu chamo o cara Nossa mano do céu Nossa mano do céu Eu tenho que achar logo um jeito Vou pegar mais um aqui Vamos tentar umas estratégias ai né Por enquanto eu só via vídeo de slide Aí Eu pela primeira vez Na segunda vez eu estou jogando aqui Terceira né, na verdade E mano Eu vi umas estratégias ai Será que dá certo se eu tentar usar Tentar usar aqui umas né É melhor não né mano Tem uns caras aqui que já é mais experiente que eu Tenho certeza viu Vou ouvir Tipo assim Tem uns caras que é mais experiente né Aí vai que não dá né Ó Ó Já começando bem Já começando Eu tô ferrando dois caras aqui de uma vez Aqui Que é cagadinha mano Nossa senhora mano 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 tipo assim Nesse jogo do Eu mato os caras Quando eu tô com um tanto lá Eu dou uma vacilada louca Sabe como é que você tá lá Sabe como é que você tá lá Tava ganhando Aí você vai dar aquelas vaciladas Que mata Aí você fica Como é que é né Opa Opa mano Volta aqui moleque Ai 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 Nossa senhora Nossa mano Isso aqui tá cabuloso Ai Ai Nossa senhora Tá bom que agora eu podia matar um carinha grande aqui Aí eu já ia ficar com um mil e tanto né Talvez Vou tentar a sorte com esse carinha aqui O cara aqui tá dando muita vacilada mano Ah meu deus Opa 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 Já ajudou bastante Eu não peguei quase nada ali de massa Mas ajudou Bastante mesmo Tipo assim, qualquer coisa Tá ajudando Nossa senhora Peguei um, peguei um, peguei um Peixe grande, moleque Aí sim A sorte virou pro meu lado Pelo menos dessa vez eu não morri E depois pegou um cara grande Mano, você conseguiu Alcançar o primeiro cara do rank Vamos tentar galinha A galera consegue O cara só tem 12 mil Ai meu Deus Amém Amém Amém, velho Foge não Foge não Vem aqui Vem aqui Eu quero te matar Só quero te matar Vou pegar sua massa Meu Deus do céu O cara tá com dó de dar massa pra mim Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer o tuxo ali Nossa senhora Ah, não, não, não Eu quero te matar E aí Pessoal Vamos já deixando o like aí Se vocês querem que continue Vão deixando o like Quer mais vídeos live E deixei o like Pra fortalecer Tá ligado aqui Mas eu não vou acabar o vídeo agora não Vou jogar mais um pouquinho Tá legal demais Não quero morrer agora Aleluia Vai parecer alguém pra morrer aqui pra mudar mais Olha já tem mais de 2 mil Tá bom demais Tá bom demais Nossa 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 Tô pegando massa E pessoal Como eu já fiz Deixa o seu like se você gostou do vídeo Eu vou ficando por aqui Se inscrevam no canal Deixa aí o que vocês acham aí no comentário Vou ficando por aqui Até mais Falou e tchau Tchau